O Centro de Educação à Distância da UNB realiza no dia 16 de março a aula magna para os novos alunos. Os calouros vão ingressar em um dos nove cursos de ensino à distância oferecidos pela Universidade. Estamos aqui com o professor Marcelo Ferreira para mais detalhes. Olá, professor! Como vai funcionar o evento e qual a importância desse momento para os novos alunos? Olá! O evento será uma aula magna, uma grande recepção aos nossos calouros. Cerca de 1.450 estudantes de nove cursos, sendo oito cursos de graduação e um curso de pós-graduação, lato senso. E a aula magna será constituída por mesa de abertura, orientações, informações aos calouros. E também se culminará com uma aula magna, uma conferência do professor Luiz Fernandes Dourado, da Universidade Federal de Goiás, professor titular e emérito e ex-membro do Conselho Nacional de Educação, que discutirá com os alunos produção e democratização do conhecimento na universidade pública. Esse evento é de grande relevância aos alunos, porque é um momento de serem recebidos, de se sentirem partícipes, integrantes da universidade, de conhecer um pouco mais sobre a modalidade de educação à distância e o funcionamento dos seus cursos. Será apresentado também um vídeo institucional. Nesse vídeo institucional eles poderão conhecer os coordenadores, algumas regras e normas de funcionamento dos cursos e como que será que eles vão, de fato, cursar as suas atividades a partir do início do semestre letivo. Obrigada, professor. Mais informações sobre local e horário no site sead.nb.br. A atividade será transmitida via internet para todos os polos de educação à distância. Esse foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.